Pessoal, parece que o Woodson nunca tinha tocado aí numa guitarra 7 cordas com multiscale Tô trazendo a guitarra True Range aqui da Tajima Pra gente ter as primeiras impressões do mestre, aí vamos dar uma olhada comigo Edifier, apaixonados por som Pessoal, vai mantido as cordas e já me vindo a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Galera, tá chegando quinta-feira agora Dia 19 às 20 horas vai ter a volta da Work Aula Cara, você pode receber o material didático da Back in Track de graça no nosso canal do Telegram O link tá aqui na descrição, faça parte lá do canal que você não vai se arrepender Pessoal, acabei de chegar aqui em Limeira, já vou descer pra gente levar a guitarra pro Woodson Dá uma olhada, cara Mano, a primeira sensação que eu tive com a Guita, a sétima corda era muito alienígena, cara Sério, uma sensação, eu achei que o multiscale ia me confundir um pouco, mas não me confundiu nada Na verdade, até ajudou, cara, achei do caramba o multiscale, hein, cara Vale a pena você testar esse bagulho aí Mas a sétima corda, pra quem nunca tocou, é muito estranho, cara Você volta uma escala, velho, e chega na sétima corda, achando que tá na mizona, velho O bagulho é muito... Ó, conta com o teu like e inscrição, vamos comigo pro vídeo aí E aí, galera, ó, cheguei aqui no estúdio do meu irmãozão, Woodson Sempre me recebendo bem pra caramba, Woodson, obrigado, viu, cara? Tem que receber, né, pô? Você tem uma moral da porra, né, bicho? Não, tem nada, velho Você que é um ser humano, tava conversando com o Pezão esses dias Ele falou, ó, o Edson, às vezes, ele é meio chatão aqui Mas o Woodson não tem o que falar dele, não, hein, sabe? Tava te elogiando lá, mano Pezão é o irmão, né, rapaz, tá louco Pezão é o cara, inclusive a gente vai tocar lá no Pezão na Roça Pô, tomara que dê certo aqueles esquemas que a gente conversou lá De fazer os... Cara, vamos fazer Uma brincadeira, uma... Um desafio Um desafiozinho ao vivo ali Quem ganhar é o vencedor, né? Quem ganhar vai ser o vencedor Vai ganhar um copo de cerveja quente Galera, a brincadeira é o seguinte, ó Eu conversei antes com o Woodson E quando eu falei pra ele... Você tá me assustando com esse negócio Não, e você não vai nem ver Eu nem vou virar pra você, ó Reparou que tá de costa aqui, ó Negócio meio... Cor, meio a furta cor Ah, o cara já tá assustado com a cor, já, velho Ó, eu falei pra ele que a guita é sete cordas e multiscale Daí eu falei, ô Woodson, que bagulho é multisqueio, cara Entendeu? Que legal O que que é multisqueio? Ah, esse vai ser tudo bom Esse vai tomar um susto quando ver, cara Vamos lá, então O Woodson é o seguinte, cara Ó Ia, caçamba Os trastes da guitarra A galera tava bêbada quando fez Então, mas é isso que eu tô vendo Eu até tirei o óculos aqui pra ver Mas não, é assim mesmo, né? É cada um pra um lado, o bagulho é meio louco, velho Tombado pra esquerda O que que acontece? Mas qual é que é da parada? Por que que tem que ser tombado assim? Qual é que é? O que que acontece? Ele começa invertido aqui, parece? É O meio é reto E aí vai meio que entortando pras pontas, assim, né? O multisqueio, ó Pra galera ver, ó Pra mim é novidade, sinceramente O que que acontece? As guitarras com sete, oito cordas Elas ficavam meio que vibrando, trastejando Ficavam meio molenga a galera falava, né? Até a própria guitarra com seis cordas Quando você põe no ré Ela dá uma afrochada Se dropa ela dá, né? Aí o que que acontece? A galera fez esse multisqueio Pode reparar que a distância daqui pra lá aumentou, né? Então eles conseguiram deixar a corda um pouco mais esticada, né? Com o multisqueio Que top, cara! Eu, eu, Maurício Pro play, pra tocar Eu achei que ficou super confortável Mas não vai saber de ser Pela primeira vez Encostando uma guitarra dessas Colocando na fogueira, Hudson Rapaz, eu não tô tocando Nem a guitarra de seis cordas normal De que dirá de sete cordas O que que eu faço com esse negócio? A única informação que você vai ter aí É um cisão aqui, ó Ah, que top Vai ter um cisão aí em cima O que vai já fez algumas coisas com isso aqui, já? Porra, tem uns malucos fazendo umas coisas Com sei lá quantas cordas aí, velho Galera do trash também, né? Só que você toca pra caramba, né, cara? Pra você não vai ser um tão desafiador assim Serardes Serardes Vamos ver E Se solta Foda, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É legal pra caramba no fundo da cabeça, hein? Confunde a sétima corda, não é um traço torto, né? Não O traço é normal Só uma coisa Perguntaram pra mim, no pessoal Viu, você conheceu o Hudson, no atal Ele toca bem mesmo, cara Responde pra vocês isso O cara nunca tinha encostado na guitarra, mano Falou que não tá nem a de seis cordas Ele tá tocando ultimamente Aí pega uma de sete e faz isso Responde a pergunta Não, é mais assim A guitarra é sensacional Muito confortável de usar mesmo E esse sistema Do traste O multisqueio O multisqueio O que fala? Multisqueio Eu conheço o multisqueiro, né? Todos esses tipos de isqueiro Que a gente já comprou na vida Multisqueio, não Que top, mano Que top, da hora Timbreira, né, velho? Putz, meu Ah, e agora só falta aprender a tocar, né? Caralho, que agravação Porque você pensa que o senhor aqui, ó É, então, tudo na hora Vamos fazer esse gala aqui Porque ele tá crescendo Se ele prepara nada Um, dois, três, quatro, 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 quatro Só mais um adendo aí mano, que frase é essa que você fez aí, a gente tem que gravar um vídeo outro dia O ligado aqui, ele faz a cor de praça na cabeça de trás Ó, vamos cobrar Vamos cobrar, vai ter um vídeo do Hudson ensinando essa frase, nós vamos gravar, eu vou voltar outro dia aqui, a gente vai gravar uma aula, você topa velho? Topo Volta a frase aqui pro caralho O legal é que toda escala né, a gente que é guitarrista, a gente sabe disso, as vezes você não precisa nem pegar a escala original, só um trecho dela já te abre o universo pra outras coisas né Sim E aí 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 Você tá lançando? Não tá lançando? Que legal Vamos ver se eu peço uma dessa por mim também. Não, animal, animal, cara. E uma coisa, a gente não podia finalizar o vídeo aqui sem uma informação importante pra galera. Nós começamos um stories lá no Instagram. Aliás, eu vou deixar as redes do Hudson na descrição do vídeo pra vocês. Segue lá, mano. Segue no Instagram, porra. Tá bombando o Instagram. O Hudson vai ficar fora do rolê. Tonto agora, mano. Não, é pior que a gente posta cada coisa legal. É cachorro, comida, mulher. Mas entre a galera. Tá perdendo o solê, velho. Tá perdendo tudo ali, velho. E eu comecei um story do Hudson contando um negócio que aconteceu. Conta de novo porque agora no YouTube a gente pode finalizar a história. Galera, é o seguinte. Ontem eu fiquei muito feliz, muito, muito, assim, vamos dizer, lisonjeado, né? Tava eu, tava eu, o Bob e o Vitão, que é o filho do Edson, voltando de um show. Aí paramos ali no posto ali, falamos, vamos comer uma coxinha, tal, qualquer coisa. Aí eu peguei, fui na frente, peguei a bandeja assim, né? Aí geralmente as pessoas me reconhecem, ou não, né? Pra mim é normal. Pela mesma, né? É. Mas aí aconteceu uma coisa engraçada, rapaz. Eu peguei, passei, daí fui lá pra mesa assim, umas meninas me atenderam, inclusive, super bem, né? Aí eu sentei lá na mesa, daqui a pouco chegou o Vitão com o Bob. E aí, tio, você tá com moral mesmo, hein? Eu falei, por quê? Pô, porque a mina ali tava uma comentando com o autor, você viu que leirinho bonito que passou aqui agora? Pô, o cara é uma mistura de Johnny Depp com Brad Pitt. A gente foi gravar. Minha noite. Eu falei, quase que eu falei, então, Vitão, volta lá, vê se ela não tá precisando do Morro. A gente foi gravar isso por Stories e cortou, porque corta, né? Eu tenho tempo limite lá. Agora você sabe aqui. Aí ele falando, então daí falaram que eu parecia, aí cortou ali, cara. Falei, ah, vamos deixar pro YouTube, então a galera que fique curiosa no Instagram. Eu fiquei feliz pra caramba, porque a gente faz uma força pra ficar bonito, né? Olha, Rico, né? Reconhecido. E nunca fica, né? Isso que é pior. Ó, galera, de verdade, tô aqui tomando o tempo do Hudson, mas eu queria deixar registrado que todas as vezes que a gente conversa, que ele fala pra eu vir aqui pra gente fazer um som e tal, é impressionante o carinho que ele me trata, que ele me recebe aqui, então eu quero deixar registrado com vocês. O que é isso? Muito irmãozão que a música me deu, esse cara que é maravilhoso, sensacional, viu? No Pesão da Roça, você vai lá tirar um som comigo lá, não vai? Mas vamos fazer um... Na hora da minha apresentação, uma brincadinha lá. Você lá, porque você é daquela cidade, o povo te ama, o Brasil inteiro, mas principalmente lá. Vamos fazer, eu até falei pro Pesão, eu quero gravar o pessoal, todo mundo lá no Pesão da Roça, que se não me engano, os ingressos já estão até esgotados. Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as informações com o Pesão e vou deixar na descrição do vídeo. Isso. Como comprar, tudo mais, e vocês vão ver uma brincadeira nossa na guitarra lá. Isso, vai ser um Woodson Lirotti com... Não, Woodson Hallen com o Alabama Satina. Não, Alabama Satriani. É isso mesmo. Vai ser bonito, cara. Ah, você não pode perder o rolê, velho. Cara, mais uma vez, obrigado, irmãozão. Obrigado, irmãozão. Parabéns aí. Era isso, era isso. Pelo seu prêmio, que é sensacional, viu? Agora você me deixou com um briga, viu, cara? E o bom é que essa guitarra dá pra fazer uma coisa, dá pra imitar boi com ela mais fácil que com as outras, eu acho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Faz um boi lá. Né? Tem que tirar o efeito. Olha aí. Agora ele... Aí ele ficou bravo, ó. Precisa de uma guitarra com a guitarra? Essa aí ficou perfeita. É nóis, tamo junto. Valeu.